Isso é só o começo, mas sempre quando está só Você pode perceber que o amor era maior do que você pensou Ainda é só o começo, as lágrimas irão surgir Quando você ouvir os versos que escrevi E você não leu Você ouve a minha voz, quando ninguém me ouve mais Quando o vento frio soprar, vai fazer você lembrar Lembrar de mim, lembrar de nós Ainda é só o começo, o inverno chegará de vez Desafiando a sua lucidez Eu estarei E você ouvir a minha voz, quando ninguém me ouve mais Quando o vento frio soprar, vai fazer você lembrar Lembrar de mim, lembrar de nós Lembrar de mim, lembrar de nós Ainda é só o começo, mas os dias passam do tempo Já disse o poeta No inverno fica tarde mais cedo Lembrar de mim, lembrar de mim, lembrar de mim Lembrar de mim, lembrar de mim